Eu e o Apu agora somos aliados, e agora ele tem uma base, GG. Pra quem não sabe, depois do último dia do Spurgo, muitas coisas aconteceram. Além de eu conseguir a relíquia do Foca pra mim, o Apu me devolveu a minha relíquia, que eu havia emprestado pra ele. E agora, além de eu ter uma Elytra que é indestrutível, e que dá proteção 15, eu recuperei a minha bota, que me deixa invisível. E esse é o poder de duas relíquias. Digamos que eu quero ter mais relíquias do que duas, McTrack. Como vocês viram no último filme que saiu no canal, o primeiro arco, o arco de PVP e Robots de Enriqueira da Irmandade, foi um sucesso. E agora com essa aliança com o Apu, eu quero iniciar o arco da dominação do servidor. Eu já explico o meu plano, mas antes eu quero mostrar as mudanças que eu fiz no meu castelo. Como vocês já sabem, eu venho trabalhando bastante em tentar deixar esse castelo legal. E eu tenho a minha sala de baús, como vocês já sabem, com vários itens, cachorros, o Mequetrefe. E como eu ando fazendo muitas lives jogando aqui na Irmandade, eu fiz uma sala de plantações. Na realidade, pra plantar cana. E eu fiz só pra plantar cana e plantei cenoura. Mas porque fica mais bonita. Mas a real é que eu sempre tô precisando de fazer fogos de artifício. Pra quem não sabe, juntando três canas você faz papel. Que juntando com pólvora faz o fogo de artifício. E cana é uma coisa que a gente sempre precisa. Então eu fiz essa plantação aqui de cenoura. E aqui embaixo eu fiz a plantação de cana. Olha que bonitinha! É um localzinho bem mais natural, mais tranquilinho, mas que sempre tem cana pra gente coletar. E toda vez que a gente vem aqui e coleta a plantação cheia, a gente pega quase um pack. Se precisar, temos cacau, vinha, bambu. E temos o axolote que o nome dele é o emoji de óculos escuros. E isso faz parte do meu plano de tentar decorar esse castelo inteiro, deixando ele bem legal. Tanto que agora já temos algumas armaduras que eu vou colorir depois pra ficar de decoração. E também temos a nossa sala de encantamentos. E recentemente eu fiz uma sala de fornalhas. Futuramente eu quero transformar isso aqui numa fornalha automática. Que esquenta tudo que eu quiser automaticamente. Mas por enquanto é só uma sala mais normal. Com fornalhas normais, de minérios e de comida. E eu expliquei essa decoração da minha base por um único motivo. Como agora eu me aliei com o Apu. E juntos nós estamos naquele clã do focinho vermelho. A primeira coisa que acontece é eu ganhar este banner. Que juntando com o meu escudo, eu fico assim. Imagina se enfrentar alguém que tá assim. Vai dar o maior medo, né? Então agora que eu tenho esse escudo, significa que eu estou nessa aliança. E como qualquer aliança pra PVP é uma coisa muito perigosa. Eu quero interligar a minha base e a do Apu. De duas formas diferentes. Primeiro com o sistema de troca de mensagens. E segundo com o sistema de segurança. Pra colocar packs e outras coisas. E eu sei que isso talvez tenha ficado mais confuso ainda. Mas vai fazer sentido. Seria bom se essa farm aqui pegasse, né? Mas por que todas as farms que o Serra faz não pegam? Eu não entendo isso. Aí ó, falando no bonito, ele acabou de entrar no servidor. Mas recentemente, tanto eu quanto. O mente, começamos a trabalhar na seguinte coisa. Melhorar as farms. Então a plataforma da farm de Enderman tá um pouco maior. Mas a real é que essa farm tá toda errada, tadinho. Tinha que ter sido mais longe e lá na camada zero. Mas o Serra tá aprendendo, gente, tadinho. O que é importante é a intenção. De qualquer forma, a primeira parte pra fazer isso tudo. É achar um local na minha base que seja seguro pra gente fazer essa passagem. E eu até pensei em fazer aqui atrás do trono ser minha passagem secreta. Mas é muito óbvio. E pensando nisso, essa nova sala que eu fiz recentemente pode ser bem útil. Porque aqui tudo é um local de passagem secreta. Buracos na parede, em todas as paredes. Quadros e várias coisas pra suspeitar. Mas o que ninguém vai suspeitar nunca é deste canto aqui. Ó, daqui não dá pra ver. Daqui não dá pra ver. Só dá pra ver se eu vier aqui, ó. Nossa, na real, de nenhum lugar dá pra ver. Ainda mais se eu vir aqui, ó. Duplicar essa planta e colocar mais uma. E aqui é só o começo da minha área da passagem secreta. Já na casa do Apu, quando ele fez a casa dele, eu ajudei ele em algumas coisas. Como criar a farm de poção dele. E eu sei que eu deixei um espaço escondido no sistema... O que você tá fazendo aqui? Oi, eu tô só fazendo umas poçãozinhas. Ah. Você tem algum problema? O que eu fiz? Não, não, não. Eu só achei curioso. Enfim, eu dei uma arrumada na sua farm de Enderman lá, tá? Ah, pera, pera, pera. Foi você que fez aquela arrumada na farm? Não, a arrumada que foi lá embaixo e colocou a estante foi o Mente. Mas ele robou minhas estantes. E a plataforma foi o que arrumei. Ô, da hora, da hora demais. Ô, tá muito melhor, cara. Valeu aí. Não, tá bom. Eu tô falando com o pessoal que nós tá... Que nós tá juntando dinheiro pra... Uma vaquinha pra comprar um curso de farm pra você. Sai embora, sai embora. Parou com isso. Tá, eu acho que eu consegui destranhar o Serra pra ele não suspeitar da gente enquanto ele tá fazendo as poções. O que você tá fazendo aí, cara? Eu tô fuchicando de que eu quero fazer uma farm pra mim de poção, sabe? Entendi. Tá, eu acho que ele acreditou na minha mentira. Mas eu tava pensando em pegar esta área aqui, que é bem não utilizável, porque ninguém vem pra cá, e fazer a passagem do Apu secreto aqui também. Eu só não sei como ainda. Quem sabe um botão que abre essa parede seria bom. Bom, a parte boa é que o Serra saiu daqui. Então ele vai parar de suspeitar, eu acho. E a área do Apu é exatamente esses 52 blocos daqui. Eu acho que eu vou ter que tampar isso daqui. Mas tá tudo bem. Deixa eu até descer um pouquinho, porque o negócio dele é mais baixo. É? Deu certinho. Então o primeiro passo é eu ver o jeito de interligar isto com aquela passagem secreta minha. Aí a gente vai ter o jeito de trocar de passes se a gente precisar. E essa é só uma das três partes do plano que eu bolei de segurança pra mim e pro Apu. Pronto. A primeira parte tá feita. O túnel tá ali, vem em linha reta pra um quadrado aqui, que vai em linha reta até ali. O que talvez dê pra fazer, seria fazer o buraco ele ser aqui e ser aberto com redstone. Faz parte do plano. Eu tô tentando pensar no jeito que eu crio esse lugar e mesmo alguém que use x-ray não consiga eu ver aqui direito. Tá? Eu acho que aqui ficou melhor. Agora o próximo passo é interligar isso aqui tudo. Mas antes, só por segurança, né? Nunca se sabe. Pronto. Agora que eu fiz a nossa área secreta aqui, o nosso mini bunker, que por sinal vai conhecer muitos mobs, se eu não fizer nada, eu posso partir pro próximo passo. Que é fazer o sistema de mensagens, no qual tanto eu quanto o Apu vai poder trocar recados de forma não tão secreta, mas inteligente. O único problema é que pra fazer esse sistema, a gente precisa de um item muito específico. Um pistão com slime. A gente não tem. Então a gente vai ter que ir lá num pântano buscar slime. E agora, entrou outro problema. Eu não sei onde tem um pântano. Ô Zé. Oi. Sabe pra que lado tem pântano? Pior que eu acho que eu sei. Ô, brigadão então, mano. Tamo junto, viu? Mano, agora que o mente ajudou a gente com essa informação importante, é só a gente ir pro pântano ali, mano. Eu lembrei de que tinha, na real. Ok. Aqui é um pântano muito bom, até porque foi bem aqui que a gente achou o Mequetrefe. Agora, a real, é que não tem muito o que fazer. A gente precisa esperar ficar de noite e achar os slimes. E a parte boa é que achar slime é bem fácil, porque quando fica no pântano e tá de noite, nasce um montão. E eu só precisava de dois mesmo, então foi bem de boa. Prontinho. Agora que a gente tem os slimes, é tudo bem mais fácil. A gente faz dois pistões, coloca slime neles, pega um pouquinho de quartzo e vou fazer quatro observadores. Agora eu pego um sino e a gente vai voar até uma vila. Tá, achei uma vila levemente muito longe. É a primeira vez que eu venho pra um bema de neve na Irmandade, mas sino. Eita, que da hora, essa casa aqui é nova? Essa aqui não tinha antes, né? Bom, enfim, tanto faz, porque o que eu queria eu já tenho. Agora eu posso ir pra casa em paz. E agora que eu tenho os dois sinos, fica bem mais fácil fazer todo o resto. Até porque o sistema de mensagem, ele não vai ser secreto. Apenas a passagem secreta. E pra fazer esse sistema, eu preciso da seguinte coisa. Duas placas de impressões, duas headstones e ferro. E com isso, a gente vai ter o trilho detector. Tendo ele aqui em mãos, as coisas ficam bem mais fáceis. E o sistema funciona assim. Aqui vai ter um sino. Aqui vai ter um repetidor infinito. E aqui vai ter um pistão. Aí quando eu tiver um carrinho aqui com alguma coisa dentro, vai estar ativado. E quando eu tiver vazio, desativa. E agora nessa primeira parte, eu tenho que fazer um túnel que leve esse mesmo sistema lá pra casa do Apu. Prontinho, eu fiz todo o túnel. Agora eu faço os trilhos e algumas headstones. E o próximo trabalho é agora interligar todo esse sistema. E a parte boa dele é que a caverna é bem pouco espaçosa. E aonde tem trilho não nasce imóveis. Então é bem seguro, na real. Prontinho. Acho que eu terminei o sistema. O mente me impressou alguns ouros, então ajudou demais. Bom, teoricamente, quando ele estiver apitando, significa que tem uma mensagem pra mim. Então se eu quiser enviar, por exemplo, uma mensagem pro Apu com um tijolo de pedra. Eu coloco aqui. Envio. Vai parar de fazer barulho aqui. E na casa dele vai começar a fazer o barulho. Até ele receber a mensagem. E quando ele pegar a mensagem, ler e responder, ele envia de volta. E voilá. Agora só vou decorar esta parte aqui. Tá bom. Terminei totalmente o sistema de mensagem. E eu já escrevi a minha primeira. Olá amigo, este é o novo sistema de mensagens. Quando quiser enviar algo, basta colocar no carrinho e empurrar. Quando não tiver nada pra mandar, basta quebrar o carrinho. Aí assim o Apu já vai saber como utilizar o sistema de mensagens. E pra começar um teste do novo sistema de mensagens, eu proponho uma partida de jogo do Apu. Jogo da velha, na página 3. É só ele trocar as letras O por A de Apu e O por L de Lajota. Eu já aviso o meu primeiro movimento aqui. E também deixei aqui um aviso que eu tô trabalhando na nossa passagem secreta pra depois contar pra ele sobre. Então por agora, vamos enviar a primeira mensagem. E tchau. Agora o Apu vai receber a mensagem depois que a gente pode conversar sobre. E a parte boa é que caso alguém consiga ver um sistema por debaixo da parede, não vai suspeitar de nada dos trechos. E aqui eu vou poder trabalhar em paz na passagem secreta. E eu já tive uma ideia do que fazer sobre ela. Então eu vou começar a trabalhar nisso agora. Primeiro eu vou precisar de alguns blocos de decoração. Como camas, escadas, baús e outras coisas. Mas eu vou fazer primeiro e depois eu vou mostrar. Pronto, eu terminei praticamente toda a decoração da sala. E o próximo passo agora é eu fazer algumas poções pra deixar nela. Por enquanto eu vou fazer poções de força 2. Depois eu vou fazer de regeneração. E enquanto as poções estão sendo feitas, esta aqui é a sala secreta. E sim, ela não dá muito medo ainda. Mas o próximo passo vai ser mudar toda a estrutura dela. E aí vai ficar um pouco medonha. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser esconder um botão aqui que abre essa parede. Pra poder entrar na sala. Força 2. E agora outra poção está sendo feita. E aqui eu vou deixar um pouco de comida, um pouco de poção. E quando as outras poções ficarem prontas eu vou trazer aqui também. Agora eu só quero pensar numa entrada melhor na casa do Apu, porque a minha já tá boa. E eu vou começar a formar concreto preto. Pra fazer essa passagem ficar medonha. Prontinho. Agora que o sistema tá pronto, eu já inventei também a passagem secreta. Aqui continua o sistema de mensagem normal. E agora quando o Apu quiser teleportar pra passagem secreta, ele vem aqui no cantinho. E prontinho. E pra sair a mesma coisa, e aqui vai ter enderpeus em todos os baús. Então nem dá pra suspeitar. Todo o túnel eu vou colocar concreto, preto exclusivamente, por causa que ele é o mais escuro. E vai deixar um tom bem misterioso pra cá, acho que vai ficar bem legal. E agora é basicamente fazer toda a parede e o teto pra ficar bem legal. E pra quem estiver se perguntando como que eu farmei tanto concreto rápido, é porque agora no The End tem uma farm. Na real, tava dando muito trabalho fazer os concretos e eu lembrei que tem essa máquina aqui de endurecer concreto. Então ela vai agilizar muito o nosso trabalho. Atualmente esse aqui é o corredor. E olha que da hora que fica. Agora imagina quando eu terminar a sala toda. Deixa eu ver como que vai ficar fazendo ela inteira agora. Prontinho. A passagem está pronta. Agora decorei tudo bonitinho. A gente vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E temos esse túnel medonho de redstone. Bem escuro, mas o suficiente pra não nascer nenhum mob. Chegando aqui é uma área que a gente não tem muita perspectiva de espaço. Tendo poções, comida, fornalhas caso necessário, baú do fim, baús próprios, camas pra respawnar, guardar pets e tudo mais. E a passagem também vai pra base do Apu. E o jeito que usa a passagem na casa dele é diferente da minha. Como na minha a gente passa por dentro das plantações, a dele a gente teleporta dentro dos baús. Assim ó. Agora eu só vou esperar o Apu entrar no servidor. Vou reenviar a mensagem pra ele que eu tinha desenviado, né? Que era um teste. E agora eu vou esperar o contato dele. E GG. Se passou um tempo e o Apu entrou no servidor. Enquanto isso eu decorei o resto da minha base. Fazendo essa sala bonitona. Mais baús. E por último, mas não menos importante, a minha sala de poções. Eu ainda quero mexer algumas coisas nela, mas tá ficando legal. Acho que o Apu respondeu a minha mensagem. Será que ele entendeu o negócio do jogo do Apu, o jogo da velha? Deixa eu pegar aqui a mensagem e vamos ver. Ó, ele respondeu o jogo da velha mesmo. Eu vou colocar aqui minha jogada. Ele falou mais algo? Não. Então eu acho que ele tá vindo pra cá. Deixa eu apagar essas partes que eu não quero que ninguém saiba. E deixar o livro limpo. Vou deixar aqui a minha resposta e um vem no meu castelo. Ele vai saber que pra ele vir aqui agora. Tchau. Agora é só esperar ele? É? Funcionou. Tô achando meio barulhento o teu sistema, velho. Bom, a parte boa é que a gente sabe que eu não tenho uma mensagem, né? É, eu já consigo perceber fora da casa que tem alguma coisa tocando. Isso que é bom. Aliás, me segue. Você não acha que ficou meio suspeito assim, sei lá, chegar perto da casa da gente e tocar um alarme bizarro dessa altura? É só a gente falar em código, daí ninguém nunca vai saber. E quando a gente quiser desligar o sistema? Ah, é só tirar o carrinho. Tem o baú, tem o baú, tem bigode, tem tudo. Pensado. Entendi, mano. Aliás... Eu gostei, mano. Eu gostei, achei maneiro, hein? Legal, né? Depois tem que ver quem vai ganhar o jogo da véia. Ó, por sinal, eu queria falar contigo uma coisa. Fala. Recentemente você me chamou pra isto. Ok. E isto é uma coisa que não é segura, correto? Por quê? Depende. Bom, pelo que eu entendi, a gente vai atrás de brigar com todo mundo, não é? É, mais ou menos por aí. Então, isso é legal, mas assim, não é seguro, correto? É, definitivamente não. É, e pensando nisso, a gente precisa ter locais para se defender e se esconder, correto? Correto. E eu não tive tempo de fazer uma base secreta, você fez alguma? Não, definitivamente não. Inclusive, estou roubando as minhas poções da minha base atual. Ah, isso é verdade, vejo todo mundo roubando toda hora. Eu, inclusive. Enfim, enfim, eu fiz um local para a gente poder se esconder caso necessário. Não é a melhor coisa do mundo, mas é ok. Tem uma entrada pela sua casa e pela minha. Então, se você precisar, você pode ir do seu castelo até o meu. E se eu precisar, eu vou do meu até o seu. Ou tem o meu termo também. Mas onde exatamente está essa entrada que eu não vi? Exatamente. Você consegue ver ela? Ah, estou vendo que tem alguém aqui, LG. Mano, eles sempre estão querendo roubar. Eles sempre estão querendo roubar. Estou falando? Realmente. Olha lá, dá para ver aqui, olha. É, eles ficam roubando os meus itens seus toda hora, cara. Oi, está roubando mesmo. Eles estão nem aí. É só ladrão que tem aqui. Vamos sair, vamos sair atacando ele. Tá bom. Vai, 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 vai. Pega ladrão, pega ladrão. Pega ladrão. Eu pego ladrão. Devolve, devolve ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão. Calma, calma, me renda, me renda, me renda. Calma, calma, calma. Cinco diamantes. Se eu me oferecer... Tá, eu pago cinco diamantes, mas peraí. Você acabou de me oferecer quatro. Ah, você veio pegar quatro e você me mata o coração. Então tá bom, então tá bom. É que eu esqueci que tinha deixado. Mas você entra roubando assim, velho. Do nada. Ele me ofereceu, apu. Ele me ofereceu, eu te juro. A indefesa dele é verdade. Só que eu esqueci que eu tinha falado isso. Ah, não dá para te defender não, Fárcio. Eu vou embora, tá? Não quero mais nada. Tchau. O pior é que eu tinha oferecido mesmo, eu esqueci. Depois eu que sou velho, né? Mas tudo bem. Enfim. Você não tá vendo nada aqui de estranho, né? Então, eu tô vendo que tem algo aqui, ó. Exatamente. Ô, e você foi a única pessoa que percebeu. Porque muitas pessoas já vieram aqui e ninguém nunca viu. Caraca, mano. Pera, que coisa... Tá, mas calma aí. Não dá para entender nada. Essa é a ideia. Aqui é um local escuro e não muito seguro. Mas que se precisar, a gente pode se esconder. O cara é de sonho pra indicar os caminhos? Decoração. Mano, bizarro, tá? Tem cama pra gente, algumas poucas poções de força e regeneração, fornalhas com carvão, baú do fim e bigorna e cama. Se a gente precisar, dá para se esconder aqui. É, vai servir, eu acho. E quando a gente não fizer uma base realmente segura, tem que quebrar o galho, né? É, e a gente precisa muito. Agora, você viu a passagem pelo lado da minha base, né? Tem o lado da sua. Como você ainda não tem, pega aí. Mano, não dá para ver nada, LG. Eu acho que tem alguém na sua casa. Vem no chat. Ó, tu vem bem na frestinha aqui, assim, ó. É na frestinha. É muito velho mesmo. Ó, cara, é muito... Não dá para ver nada aqui, cara. É na frestinha. Na frestinha do baú ou da parede? Entre a parede e o baú, bem onde você está. Você tem que mirar... Mira em mim, mira em mim. Meu Deus do céu. Acho que você vai ter que... Uau, funciona, hein? É que é coisa para jovem. Mas aqui no baú tem mais perna, depois você treina. Mas, enfim, se precisar, agora você já sabe, então, né? Tá, curti, curti. Agora, o próximo passo é a gente marcar uma reunião e pensar em algum local para fazer uma base secreta de verdade. Tá, ok, ok. Não, fechado. Eu tenho algumas coisas para resolver, mas depois a gente conversa sobre. Tá, eu também. Quando você tiver alguma coisa, manda mensagem, fechou? Fechou. Bom, agora, como vocês podem ver, deu tudo certo. Nossas bases são interligadas, energia sabe da situação e a gente pode partir para o nosso próximo plano de dominação do servidor da Irmandade. E, por sinal, eu que fiz essa monocelha aqui no Alive Gigante.